Muito bem, vamos agora conferir quais são os destaques do jornal Impresso e Digital do Bom Dia. Já está na capa falando a questão do seguro-desemprego, isso porque o mês de maio registrou cerca de 600 pedidos do auxílio, isso porque também a gente pode ter mais destes pedidos, porque não foi contabilizado aqui os feitos pela internet. Na página 2, com o ano de opinião, e na página 3, a gente tem aí, falando também sobre, a gente tem o hospital que é beneficiado, o hospital lá de Campinas do Sul foi beneficiado com recursos indicados pelo deputado Paparico Bach. Página 4, estímulo para a formação de empreendedores do turismo regional, tem qualificação, e você ficou sabendo aí o que teve funcionando durante este feriado de Corpus Christi. Na página 7, uma empresa de Marcelino Ramos, absorvida em acidente envolvendo balsa e caminhão. E também na 8, a UPA deve receber testes para a Covid-19. A Cicred lançou um movimento em campanha, então aí, também em prol da economia local. Página 10, a adoção de ensino online é parcial aqui em Erixim, as escolas estaduais auxiliaram aí, também estão adeptas ao Google Sala de Aula, o Google Classroom, acho que é assim que se fala. E as escolas municipais optaram pelos materiais didáticos, portanto, então, não entraram nessa questão online. Feliz dia dos namorados aí, várias homenagens a todos os apaixonados neste dia 12 de junho. Tem os classificados do Bom Dia, caderno também falando em Maximiliano de Almeida, na página 19, o que temos recomendado para quem se julgar inelegível que o devolva à União. Também tem o caderno de variedades, e as mulheres vítimas de violência poderão fazer denúncias agora em farmácias. É uma campanha da Polícia Civil chamada Máscara Roxa. Contra a capa do Bom Dia no futsal, com protocolo e distanciamento, o Atlântico retoma os treinos físicos e também a Liga Gaúcha. Clubes confirmam dia 29 de agosto para início, então, das competições. Eu lembro que para mais informações você pode estar acessando o site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br.